Fala reinante, eu sou o Paulinho e nesse vídeo de hoje a gente vai compartilhar aqui com vocês 8 lições do filme Joy, o nome do sucesso. Antes da gente começar aqui, eu quero te pedir pra deixar aquele like que você sabe que me ajuda na divulgação do vídeo e te convidar a me seguir lá no Instagram caso ainda não me siga, o link tá na descrição. Joy é um daqueles filmes que te fazem ter certeza de que você precisa sentir coragem de batalhar pelos seus sonhos, custe o que custar. A gente separou aqui algumas das lições que o filme ensinou sobre empreendedorismo. Começando por Comece por onde você conhece. Joy era uma dona de casa que via diariamente a dificuldade em limpar alguns cômodos com os produtos disponíveis no mercado. Ela podia ter se conformado com isso, mas não foi bem assim que aconteceu. Com essa informação, ela idealizou e criou ali mesmo, dentro de um quarto de sua filha, um esfregão com um conceito totalmente novo, que ajudou e continua ajudando milhares de pessoas. E o que é que isso nos diz? Que devemos começar pelo que já temos. As chances do seu produto ou ideia darem certo dentro de um ambiente que já lhe é familiar são maiores desde quando você decide se aventurar por novas áreas. A trajetória de uma das empreendedoras da Inde Ervon, a Zika, do Beleza Natural, demonstra exatamente isso. Cansada da falta de produtos para seus cabelos cacheados, a carioca que trabalhou desde os 9 anos para ajudar a sustentar a família, decidiu criar sua própria fórmula. Usando seu irmão como cobaia, sua amiga como sócia e seu marido como investidor, ela começou literalmente no fundo do seu quintal, um salão de beleza. Com o tempo, a rede aumentou e agora tem mais de 20 endereços e emprega mais de 3 mil pessoas. O segundo, não use atalhos. Sabe aquela história do anjinho e do diabinho que vivem discutindo na sua cabeça? Ela é mais real do que você pensa. O certo e o errado se cruzam de tempo em tempo na vida de muitos empreendedores. Assim como Joy, sabemos que muitos empreendedores já passaram ou irão passar por situações em que tem que fazer aquela escolha crucial. Ser honesto com alguém que não faz o mesmo com você ou aproveitar a situação para tirar vantagem. Recolher todos os encargos sociais ou pagar horas extras por fora e fazer ajustes duvidosos na contabilidade para ter um pouquinho mais de lucro. A resposta para essa pergunta influenciará e muito a sua jornada como empreendedor. Todos nós sabemos que nossas ações têm consequências e que uma hora ou outra elas chegarão até seu negócio. Os famosos atalhos nada mais são do que desvios de ética e convenhamos, se nem nos desenhos damos ouvido ao diabinho, não é agora que deveríamos fazer. Terceiro, planeje. Isso faz toda a diferença. Planejar pode não ser a parte mais legal do seu negócio, mas com certeza é uma das mais importantes. Quantas notícias você não leu sobre empresas que faliram por não terem feito um bom planejamento? Joy, por exemplo, fez impulsivamente uma segunda hipoteca em sua casa arriscando literalmente tudo o que tinha em prol da sua ideia. Bom, mas arriscar não é importante? Sim, é muito importante. Mas desde que a ação seja pensada antes. Discutir suas ideias com pessoas mais experientes, como mentores que já passaram por situações similares, é uma ótima saída. Às vezes, o seu insight é realmente incrível, mas o momento do seu negócio não é o melhor para realizar essa estratégia. E como é que você sabe qual é a hora certa? Pois é, o planejamento serve exatamente para isso. Quarto, persevere. Que a vida não é um mar de rosas, todos nós já sabemos. Mas isso não quer dizer que você deva surtar ou se fechar toda vez que algo der errado em seu negócio. Errar é, em muitos casos, necessário e vai fazer com que você e seu time se desenvolvam e estejam mais preparados para os próximos desafios. Por exemplo, Mário Shaddy e Eduardo Ovirio, do Grupo Trigo, passaram por situações extremamente desafiadoras no começo de suas carreiras empreendedoras. Seu primeiro restaurante, Ogo, foi um sucesso, mas tinha uma gestão tão desorganizada que chegou a falir. Se você já comeu no Spoleto, ou na Dominos, ou no Cone, sabe que essa história teve um final feliz. Por quê? Perseverança. Jai também teve que enfrentar, além das suas dificuldades financeiras, uma confusão burocrática, um fracasso total no momento em que seu produto foi posto à venda e o desafio constante de acreditar na sua ideia, mesmo quando sua família toda dizia que o seu negócio estava destinado ao fim. Quinto, ninguém vende seu negócio tão bem quanto você. Quando você pensa em um esfregão, aposto que a primeira imagem que vem na sua cabeça é de uma pessoa que trabalha em casa ou em algum departamento de limpeza. Qual seria sua reação ao ver um comercial em que um homem de terno e gravata estivesse tentando vender esse produto? Essa foi justamente a razão pela qual, em um primeiro momento, os produtos de Joy foram rejeitados pelos consumidores. Bastou que a dona de casa subisse ao palco com sua cara e coragem e explicasse o conceito de seu novo produto de uma forma simples e direta que as vendas voaram. E você sabe por que desse resultado? Porque a empatia pela marca é tudo e ninguém representa melhor a sua marca ou empresa do que você. Sexto, você não precisa entrar nessa experiência sozinho. Ser empreendedor é mais do que ter só uma ideia fantástica. É conseguir compartilhar suas angústias e dificuldades com uma rede de apoio que vai te ajudar a passar por fases ruins da melhor forma, oferecendo ótimos conselhos e puxões de orelha. Essa rede de apoio pode ser formada por amigos que sempre acreditaram no seu potencial, pela sua família, por aquela pessoa que te incentivou a seguir em frente quando nada parecia dar certo, ou até mesmo por mentores e consultores que podem orientar você a fazer a escolha certa ou te ajudar quando você estiver em apoio. De qualquer maneira, o importante é saber que não é porque você embarcou nessa viagem sozinho que você deve remar sem a ajuda de ninguém. Sétimo, ultrapasse suas barreiras. Tirar a ideia do papel é uma tarefa difícil, mas não é impossível. Sabe aquele famoso mimimi que tantos reproduzem? Então, se ele está fazendo parte do seu vocabulário, você já pode jogar fora. Sabemos que o ambiente de negócios brasileiros não é um sonho da maioria dos empreendedores. Mas se tantos já conseguiram prosperar mesmo com essas condições, por que não tentar, não é mesmo? O não você já tem. Que tal sair da sua zona de conforto, pegar o que você acredita, misturar com força de vontade e ir atrás do que realmente faz seus olhos brilharem? Deixe o IC de lado e troque pelo vai que dá, que já vimos que dá certo tantas vezes. Joy quebrou muitas barreiras durante sua história, além de primeiro retomar aquele sonho de infância que estava há anos adormecido. Ela lutou por seus direitos até o final, principalmente em um dos momentos mais difíceis de sua trajetória, a briga pela patente do seu próprio produto. Oitavo e último, give back. A nossa amada personagem Joy, quando enfim se torna uma bem-sucedida mulher de negócios, olha para trás, para todas as dificuldades que enfrentou, os amigos que ganhou e perdeu, os atalhos que deixou de lado e pensa, agora é hora de ajudar pessoas que, como eu, tiveram a ideia e acreditaram que ela pode revolucionar o modo que olhamos para algo. saber que existem pessoas que irão te ajudar ao longo do caminho, não só as torna mais confiantes, como também faz com que elas tenham mais vontade de ir além e conseguir fazer o mesmo que você fez por elas, de devolver o que recebeu por todo o percurso. Essas foram as lições que eu extraí desse filme, Reinante. Eu quero saber de você se teve alguma outra que passou aqui em branco. Deixe aí nos comentários para compartilhar com a gente. Então é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí